Olá pessoal, temos do canal um vídeo demonstrando o nosso alicate de corte central Cobalt, modelo 7101-200, que corta facilmente diversos materiais, tais como pregos, molas, parafusos e cabos de aço. Hoje vamos falar sobre o nosso modelo 7131-250, vamos ver? Antes de falarmos do alicate, você sabe de onde vem o nome Cobalt? Facilmente conseguimos observar que o Cobalt se parece com aqueles alicates maiores conhecidos como corta-vergalhão aqui no Brasil, ou Bolt Cutter em outros países. Como algumas versões da Knipex tem tamanho reduzido, temos um Compact Bolt Cutter, e daí surgiu o nome Cobalt. O Cobalt 7131-250 tem 200 gramas e é fabricado em aço cromovanádio de elevado desempenho, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes. Possui revestimento preto contra oxidação e cabo com revestimento plástico. A área de corte é reforçada para cortar materiais redondos e mais duros. A capacidade de corte é extremamente elevada mesmo com comprimento reduzido, apenas 250 milímetros. A cabeça é pequena e estreita, proporcionando maior acessibilidade para cortes em locais com pouco espaço. Com gumes de dureza 64 na escala Rocker, ele corta cavilhas, pregos, rebites e outros materiais. Os gumes com recesso proporcionam um corte ainda mais fácil de seções transversais maiores, devido ao melhor aproveitamento da alavanca, que está próximo ao apoio da articulação. Possibilitando o corte de arame macio até 5,3 milímetros, arame semiduro até 4,8 milímetros e arame duro até 3,6 milímetros. Este modelo conta ainda com essa superfície abaixo da articulação para pegar e puxar arames a partir de 1 milímetro. Se você precisa de alicates para cortes onde força e precisão são importantes, experimente usar um dos 16 modelos Cobalt disponíveis e surpreenda-se com a qualidade e eficiência. Para saber mais, procure por um técnico Knipex em nossa rede de distribuição e solicite o apoio necessário para especificar o alicate mais adequado para a sua aplicação. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossas novidades. Muito obrigado por sua atenção. Tchau!